Oi gente, no vídeo de hoje eu não vou estar aparecendo, porque no vídeo de hoje eu vou estar só falando quanto que a Manu utilizou por mês de mucilom e leite. Gente, de mucilom ela chegou a usar esses dois aqui e mais um de sachê, só que do sachê eu fui e joguei fora. Quando acabou uma latinha dessa eu fui, abri o sachê e coloquei aqui, ela chegou a usar três e também usou um pouquinho de cremogema, até esqueci de pegar cremogema. E de leite ela chegou a usar essa lata aqui da grande, de 800 gramas e 4 de 400 gramas por mês. Aí essas daqui já são a desse mês aqui, esse mês aqui provavelmente ela vai usar mais, porque ela está, eu acho que está na fase de acidente, ela não está querendo comer mais a comidinha de panela, esse negócio de a sopinha, ela não está comendo, não está querendo comer as frutinhas também, aí ela está sustentada só no mucilom e no leite. Então, esse mês, o mês passado, ela chegou a usar isso aqui de leite, 4 da pequena e 1 da grande. E provavelmente, pelo que eu estou vendo, esse mês aqui ela vai usar muito mais. Aí eu vou estar separando aqui para me ver qual a diferença de um mês passado para esse mês aqui. Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.